Sem resposta cruzei o céu, Dei a volta, entanto, sem poder dizer. A origem do meu próprio ser, Me chamava pra onde eu devia ir. O amor não foi suficiente, Eu vou embora, Me diz pra onde ir. Mas ainda ando por dizer, Acho que tá claro, E acho da hora. Não te oponho ao curso do rio, Nem persegue o vento, O amor que tanto curou, Hoje é apertar a ria, É ouvir o conselho do vento, Não diz mais do que as palavras querem dizer. Hoje eu quero ver o sol, Hoje eu vou achar tua casa, Nem que eu bata em todas essas portas, Até encontrar. Já sei seu nome, Não te oponho ao curso do rio, Preste digitar a frustração, Em dias que a vida, É um ato de coragem, Tirei a flecha do teu colo, Cuidei do vento, Cuidei do vento ao coração, Ouvi-se um grito na minha rua, Não te oponho ao curso de mim, Eu vou te amar como um raio, Que se oponho ao curso do céu, E sobre esse teu homem, Se tiver que ser na bala vai, Se tiver que ser sangrando vai, Se você quiser, Eu vou. Se tiver que ser na bala vai, Se tiver que ser sangrando vai, Se você quiser, Eu vou. Ele já não está mais aqui, E ela já não está mais aqui, Hoje é só você e eu, Hoje é só você e eu, Hoje é o céu, Você e eu. Quando a rapa-sin a falar com o que é a palavra em mim, Perfeito. Obrigado, Hélio. Valeu, Pauline.